E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal PWA, ajude-me. E nessa aula eu vou te explicar como instalar PyTorch. Esse vídeo também é pra mim, pra eu não esquecer toda hora como fazer isso. Ok? Porque é um pouquinho chato. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você instale anaconda. Eu tenho vídeo separado sobre isso. Como instalar anaconda sem se frustrar. Então, também pra anaconda funcionar com pip e todas as outras coisas. Porque se você não instalar negócio direito, você realmente vai se frustrar. Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer... Se você não tiver instalado anaconda, então faz isso primeiro. Também tá escrito aqui, ok? E se você seguir o meu vídeo, você vai ter aqui esses dois bots, ok? Agora a gente vai criar um novo environment, clicando aqui. A gente chama isso lá Torch. Inst, uma coisa. Submit. A versão 3.10. E agora a gente vai colocar Kupai. Por que Kupai? Kupai a gente nem precisa Kupai, mas Kupai configura direitinho o CUDA de NVIDIA, né? Então a gente vai clicar aqui, Submit. Porque esse é geralmente o maior trabalho que dá, que o CUDA não tá funcionando direito. E o Kupai automaticamente resolve esse problema. Só isso pode demorar um pouquinho, dois, três minutos. E agora, o que a gente vai fazer? Olha aqui. Ele instalou agora um Kupai 12.1, CUDA Toolkit 11.8. Ele instalou, né? Então, a gente vai aqui no site do PyTorch. E a gente escolhe agora 11.8, Conda. É muito importante. Python, Windows no meu caso, certo? E a gente vai copiar esse negócio. Primeiro, a gente precisa configurar o Interpreter aqui. Eu explico na outra aula como fazer, mas bem tranquilo aqui. Eu só clico aqui. Isso aqui. Clica Add. Conda. Pega aqui. Isso aqui. Ok. Ok. Depois a gente entra no Terminal. E a gente instala. Isso pode demorar um pouquinho. Mesma versão aqui, que apareceu aqui. 11.8. E depois já vai funcionar tudo direitinho. Depois de um tempo vai aparecer isso aí. E a gente vai confirmar. E vamos esperar um pouco. Aí depois, para testar, a gente pode fazer o seguinte. A gente cria um arquivo. Coloca aqui, Import Torch. E depois, Torch Cuda is Available. E está funcionando. E está funcionando. Bora lá, então. Treinar seus modelos. Ou usar os modelos. Em breve, vou fazer uma aula como lidar com PyTorch. O que você pode fazer com isso. Mas, instalar é a primeira coisa mais importante, né? Muito obrigado por ter assistido. Então, assiste a outra aula. Como instalar conta. O anaconda é super importante. Porque senão vai ficar difícil, viu? Aí eu demorei um tempão para descobrir tudo isso. Muito obrigado. E a gente vai ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.